Conhece aqui, pô? Conhece o cara chamado Donaire? Ele tem uma dívida Ele sabe que ele tem uma dívida E hoje eu vim cobrar essa dívida Um bom pagador, né? Que nem diz os Lannister Quem acompanha Game of Thrones Lannister sempre paga suas dívidas Vamos ver se o Donaire vai pagar nossa dívida, né? Lá atrás eu fiz lá pra ele, né? E ele sempre me agradeceu, ele falou Tô em dívida com você Vamos ver se ele tá mesmo nessa dívida, né? Eu vim cobrar ele na Dark House, galera Ô, Tog, quem que é essa figura Que você trouxe aqui, mano? Pô, é um Shaolin do Acre O cara veio da terra do... Da terra do Ramon, pô Lá o Ramon é... Idolatrado? O cara é bastante conhecido Você é fã dele? Sou fã da... Quem te inspira no esporte? Mano, me inspira no esporte vários... Vários atletas, né? Mas qual é o principal? Eu que espalo o Ramon Que é do Acre Eu também sou do Acre Inspira pra caramba Na realidade, galera Eu sou a pessoa que sempre Quando eu acho alguém Eu tento trazer pra perto E quando eu não consigo cuidar Eu dou pra quem Tem uma condição melhor que a minha Cuidar Às vezes a minha condição é tempo É uma estrutura É uma marca de suplemento Você conhece a marca de suplemento Chamada Integral? Conheço, mais ou menos Nunca tomou suplemento, não? Não Lá é como eu falei Eu não sabia nem o que era suplemento Caraca Agora que eu vim conhecer mais ou menos Agora que eu tô tomando um pré-treinozinho lá Então você não conhece marca nenhuma? Não Não, tipo Conhecer assim, tipo Ah, saber algumas coisas não Então pré-treino e o Ei tá vendo agora Criatina, essas paradas Não tá Caraca Glutamina Tá comendo uma tapioca, né? Tapioca tem lá no Acre? Tem, tapioca tem Só que tapioca lá eu comprava às vezes Por conta da condição também O que você comia? O que você comia? Cara, lá eu comia Eu tomava mais café Tomava café Passava dois dias Eu ia tentar um trampo pra arrumar dinheiro Entendeu? Mas eu tomava mais café Ovo Às vezes arroz E macaxeira também É mais crua Macaxeira é crua Mas a gente tem um problema aí Que eu vou conversar com o Donário também Sobre isso aí Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Como é? Ele sabe que você tá gravando isso aí? Mano, você me chamou Mas não falei nada pra ele não Vamos ver se ele... Tá aberto? Vai ter que chamar ele Tá aberto aí, mano Vem entrar aí Vem entrar aí, mano É, manda um ato pra ele descer aí Porque senão ele vai perceber que você tá gravando É? Pera aí, então Vamos aí Pô, vou treinar hoje Nunca treinei na Dark House, né? Hoje vai ser o primeiro dia também E aí, Donário? Tu tá aqui já, mano? Tô aqui na Dark House Trouxe uma surpresa pra você aqui E aí, tu nunca treina na Dark House E como é que era o treinamento lá? Você treinava como? Mano, eu treinava... Nunca entrou na academia Dizelho, né? Na academia? Não, tipo, eu nunca entrei mesmo, entendeu? Tô sendo sincero E por que não tinha academia lá aqui, não? Não, eu tinha Só que é por conta da condição, né? Tipo, eu não tinha muita condição O dinheiro que eu pegava É pra comprar comida dentro de casa Tinha luz pra pagar Tinha internet, né? Pra não gravar meus vídeos Aí eu me esforçava Me esforçava o máximo Pra tentar arrumar uma grana Pra pagar tudo isso Colocar uma comida dentro de casa Pagar energia Pagar a internet, entendeu? Caraca Tá desconfiado, pô Caraca, tá ali, ó Ele sabe que ele deve, pô Saiu da toca, pô Você já assistiu? Game of Thrones, pô? Ah, pronto Nunca assistiu, não? Assisti Lá tem uma casa que se chama Lannister Tá bem? Os Lannister sempre pagam suas dívidas Vem me cobrar Quatro anos atrás A gente fez um... Você que falou pra mim Tinha uma dívida comigo Suplemento? Deixa em off E eu vim cobrá-la hoje Dá até medo, né? Dívida de quatro anos Não, pior que você não tá sabendo disso Não, dívida de quatro anos Não dá tão medo Mas não é dinheiro, pô Nem pra mim é só dívida É que é o pior Você já viu os vídeos dele, pô? Cara, eu vi uns videozinhos Você postando Tá na sua casa lá Tá lá com a gente Ele nunca treinou na academia Treinou O primeiro contato com a academia Foi com a gente Nunca utilizou suplemento O primeiro suplemento foi com a gente lá Alguma coisinha ou outra que eu dei pra ele E mala é mala e sabe o que é fazer uma dieta E eu queria... O Toguro, ele sempre mostra pessoas pro mundo, né? Só que mostrar e cuidar tem uma diferença Eu queria trazer esse... Nunca treinou, nunca treinou, nunca fez nada Como que você é que a gente... Mostra o shape, pai, pra ele dar uma olhada pra ver se vale a pena Coloquei até uma blusa aí pra dar uma enganada, né? Nunca treinou, mentira, mentira, né? Não, nunca treinou, mentira Como que você treinou a bola nessa cidade? Cara, eu treinava só com a força do corpo Só flexão, abdominais... Desparada Nunca treinei assim, numa academia Treinava no quintal da sua casa? Tampo de fósseis Desparada E alguns pezinhos que o pai tinha quando ele treinava Ele tava mais seco, pai Só que... Desandou Não é que desandou, ó Ele nunca foi no Mac Ele nunca comeu pão com frequência Quantos pão você comeu ontem? 2015 Ele tinha um pão na casa, pai Então a comida era restrita E lá na mansão os caras começam a pedir uma pizza Um hambúrguer E eu não quero que ele vá pra esse caminho Porque o pouco de sal que vai na comida O pouco de açúcar que vai na comida Pode estar alterando o shape dele Então, qual que era a dívida, né? Fazer com que esse moleque aí O sonho dele ia ser um atleta Ele quer competir, subir no palco Ele quer aumentar o físico E eu acho que ele tem potencial Nada mais justo do que ele trazer numa estrutura igual a essa E pelo que eu entendo E vejo A Donaire E nova fase integral Nunca Integral nunca pegou alguém realmente Que não fosse atleta bodybuilder E trabalhasse É, a gente tá acostumado a trabalhar com atleta De alto nível Então o cara que tá no topo Aqui é o lugar dele Por isso essa estrutura Por isso o time de atleta Vai ser o maior time de atletas esse ano no Olimpia Mas quem trabalha com alto rendimento Será que consegue fazer um do zero? Um do zero? E aí? Pô, a gente sabe fazer Só que assim É mais do que a gente fazer, entendeu? Tem que ver O quanto ele aguenta essa pegada aqui Porque assim Todo dia Aparece alguém Me chamando Donaire Eu preciso de uma oportunidade Um shape melhor Um shape melhor até Gente que Ou às vezes já compete Ou às vezes tem um shape bom E treina Mas todo mundo acha que quer Chega na hora do vamos ver Desiste Na hora de acordar Às cinco horas da manhã Pra fazer cardio Na hora de comer Uma coisa todo dia Na hora de treinar Até se matar Desiste Então Tem que saber Se você tá disposto Entendeu? Porque assim Eu Muitas vezes na minha vida Eu pensei em desistir Mas eu continuei Tá ligado? Todo mundo já deve ter pensado Em desistir também Então você continua Entendeu? Eu Eu toparia te ajudar Se você realmente Tiver disposto a fazer Eu já tava procurando alguém O Braguinha sabe Procurando alguém pra Fazer um Do zero ao topo E apesar de você Não ter um shape De quem não treina Você tá no zero Você tá cru então Não treina Ele não tem uma Consciência corporal Apesar do shape Dele Fazer umas coisas aí Mais ou menos Faz aí pra eu ver Faz aí Fazer essa Faz outra Vira de frente Faz aqui Faz aqui Faz fibra Mas é que morre Genética dele então Dona Já é pra um cara Com muita fibra Muita fibra Fibrado Fibrado Precisa colocar massa aí Precisa colocar 20 quilos aí Entendeu Queria ver se Se realmente Tem espaço Pra Pra uma pessoa do zero E O mais legal Que eu passo Ele não tem cara De playboy Então tipo O shape dele é o Natural Como que é Fake net Fake net Ele é realmente O natural Humilde Tipo Não é que Os naturais de hoje em dia Têm aquela cara De playboy Ele tem Ele tem um shape natural Mas ele é humilde Tem uma diferença Tipo Ele é a maioria das pessoas Que estão assistindo vocês Então tem muita gente Que tá assistindo Tudo Consome maromba E você vai Fazer ligação Com ele Então se ele conseguir Meter Um físico melhor Se ele conseguir Uma oportunidade Aqui Mostrar pra todo mundo Que todo mundo pode Cara Pra abraçar esse projeto Um bom cidadão Um bom homem Paga as dívidas E você E você é um cara Que cobra muita dívida Que eu sei Deixa você Braguinho Qual time você tá jogando Cara Hoje eu tô do lado Do Toguro Porque o Toguro Lembra que eu pago Seu salário E agora Agora lascou Cara Eu preciso perguntar Pro Cruz Quem? Pro Cruz O Cruz é o ancião da vila Ele vai botar Nós pra correr Por isso mesmo Por isso mesmo Parece um viking Aposentado Se passar pelo Cruz É porque realmente Ele quer fazer Cruz já botou vários Pra correr aqui Vários Profissionais Então Não sou eu Que tô aqui Todo dia Entendeu Cruz que tá aqui Todo dia E o Cruz É meu aliado Se o Cruz Abraçar Falar assim Eu topo fazer Eu tô dentro Te ajudo Meio fechada Fechadíssimo Fechadíssimo Põe 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 a roupa aí Vamos lá Trocar ideia Tem outro cara não? Não O Cruz Só o Cruz Careca não tá aí não? O Bragança? Só o Cruz Você tá cobrando uma dívida Mas aí tem que ser do meu jeito Esse cara tá envolvendo outra dívida Não Tem que ser do meu Eu vou cobrar a minha dívida Agora com o Cruz Vamos atrapalhar o cara treinando Se vocês querem O cara tá treinando Não Isso é o bicho Olha lá Vai pegar treinando Dá pra treinar Um bodybuilder Mano Ele é estranho esse cara Não pode soltar a hora não? Não Vamos agora Porque eu não tenho tempo Não No meu treino não, né? Mano Rapidão Rapidão Sempre te ajudo Você me ajuda Toguro Chegou aqui Trouxe um menino Pra dar uma olhada Menino? Menino Ô mano Treino atleta profissional Tô no meio do meu treino Rumo ao Arnold Classic Brasil Projeto bom Projeto bom Projeto bom Tem certeza mesmo que vale o meu tempo? Meu tempo custa caro, hein? Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada nele E aí pai Soca a roupa aí Porra Porra É Shape o cara tem Mas Você já me trouxe vários, né? Pelo menos uns 15 Que aguentaram, né? Cara Muita gente desistiu, né? A gente sempre tem que dar oportunidade Entendeu? Você já treinou o Donário já? Correu já? Não, o Donário não correu Não correu Não correu Não correu O teu guru tem medo de você Não Cara, assim ó Eu só traria pra você se eu acreditasse que desse certo O menino treina no quintal da casa dele O menino tá treinando faz 20 dias Não tem lá porque tipo Na casa dele não tinha o que comer E... E... Você já treina alguém assim? Peste feito? Não Cara, fibrado Trampando em casa Eu acho que vale Eu acho que vale Porque... Depois você briga comigo se não der certo Olha só Quantos quilos você tem, pai? 55 Vê se eu colocar uns 15 quilos ali em cima E ele aguenta? Claro Aí eu não sei Vai aguentar comer tudo que é pra comer? Vai aguentar cima, né? Quer ficar grandão Quer competir Você quer muito isso Você tem certeza de onde você vai entrar? Eu só topo se ele aguentar um treino de perna comigo Nossa, você já jogou um treino Pô, rapaz, calma Calma Eu já jogou um treino de perna não? Pera, você já agachou já, pai? Não Nunca treinei agachamento É mais como a força do corpo Só flexão, abdominal Nunca fez avanço Não 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 Corria 10 quilômetros Colocou você numa roubada Vai de costas Eu vi ele o dia inteiro fazendo costas lá igual o gorila Fechou Amanhã treino de costas Fechou? Fechou Se ele aguentar o treino Aí você abraça Aí são mais de 39 treinos Fechou? Você acha que em 90 dias a gente põe uns 15kg ali? Bota Você vê o potencial olhando, pai? Ele tem uma estrutura legal O cara é definido, se botar comida Precisava dar uma largada nele, né? Se realmente tu pagar minha dívida, pai Tu tem que explicar pra galera Que aqui é um projeto inovador Pra tudo que está acontecendo aí No momento atual da empresa E que é algo diferente Então Vai ter Bodybuilder Você vai fazer eu colocar o meu na reta, né? É isso, pai Você lida só com o atleta Mas a gente tem que pensar também E trazer a molecada pra vocês Trazer a molecada pra empresa E mostrar aqui Aqui também é fábrica, pai Então vocês tem que fabricar A gente vai trazer ele pro nosso mundo Trazer ele pro nosso mundo E fazer ele evoluir Porque tem pessoas com shape e sem shape Mas ele nunca treinou Então você vai pegar um cara do zero Um cara que nunca Nunca fez a execução do Nunca gastou na barra Bora lá Eu acho que é até interessante Porque o pessoal de casa Você tá vendido Só pra finalizar Deixa nós... Tenha calma no primeiro treino, pai Entenda Como se fosse treinar um sobrinho seu ali Que foi criado no prédio Ele foi criado de um jeito diferente Calma Deixa com a gente Pode deixar, deixa comigo Deixa com a gente Não, eu vou fazer de uma loucura Você trouxe pra gente fazer o projeto O projeto é do nosso jeito O projeto é do nosso jeito O que que você acha, pai? Cara... Bora pra cima, né? Porque tipo... Quem quer algo na vida Tem que ir pra cima sem medo Tipo, eu nunca treino na academia O cara já tá me passando treino monstruoso Pô, mas... Não vou ter medo não Bora pra cima É isso, pai Eu acho que... Fechou então? Fechou? Amanhã Come bem hoje, bro Vai dormir... Dorme Descansa Dorme cedo hoje Descansar Se você passar Eu abraço o projeto Ele abraça o projeto Já era A gente toca até o final Faz aí... Noventa dias E vê o que que vai dar Se você não passar Tentou pelo menos Vai de você agora, pai Porque... Já viu aqueles filmes Que o... Tenente bate num soldado Até ele desistir? Já Até assim, né? Vão te bater aqui, brother Pra tu desistir Não só eles Como o público Como outros atletas Vão te olhar Vão querer te... Falar, mano, você não vai conseguir Quem é você aqui dentro? Quem é o Toguro aqui dentro? Então você... Você vai ser o... Divisor de águas no projeto O olhar dos caras ali pode estar apoiando, olha lá Mas eles vão fazer o possível pra tu desistir, mano Então... Pode ter certeza que vai vir comentário pesado Vão falar, pô, o que que você tá fazendo aí? Dia após dia você tem que mostrar Ao contrário Comer mais, dormir mais, treinar mais Se afastar de quem não tá no mesmo foco Os caras vão fazer de tudo pra tu desistir, pai Não, tipo, eu tava no foco Mas agora Com uma dessas eu vou ficar cada vez mais no foco Dormir cedo, entendeu? Se afastar de pessoas Tipo Que... Essas pessoas que dormem tarde Dormem lá pra 4 horas da madrugada Tipo eu tô... Eu tô no projeto E mostrar que o Acre tem força, pai É Tô no projeto Como eu vim lá de baixo Que nem o Ramon lá do Acre Vou ter que mostrar compromisso E eu vou... Vou nesse projeto, sem medo É, pai, vai ser difícil Vamos ver o que que vai dar isso aí Tchau Tchau